Ok, como eu falei, sempre no mesmo lugar. Vem daqui e vem daqui. Tá, primeira coisa, deixa eu ver o que que tem aqui. Criado de corn, guerreiro, glorificado é um guerreiro. Tá, como aqui tem mais gente, vou começar com a torre nível 2 aqui já, pra destruir esse cara aqui. Guarda-creme, aqui eu adoraria colocar igual de corpo a corpo pra vocês. Mas bem que acho que é melhor, tem que colocar a torre nível 2. Então, volto aqui. Aí com esse aqui que a gente ganha a defesa do corpo a corpo e liderança, esses lutam com mais vontade. E aqui a gente pode começar com a torre level... E depois eu faço a level 2 aqui, ou não coloco torre nenhuma e eu já junto pra 2 aqui direto. É melhor. Aqui vou ter que chamar a atenção desses caras aqui. Mesmo esquema de sempre. Chamar a atenção, depois dar a volta. Flanqueia com a cavalaria. Isso tem perfurante, né? Vai ser bom pra brigar ali com a... Com os carinha. Agora, adiante grande pra brigar com essa cria do caos, eu tenho os meus arqueiros. Então, vou deixar esses 4 arqueiros aqui. Você pode ajudar aqui, que aqui é o digital general deles. Quem mais? Quem mais? Quem mais arqueiros? Se eles não forem pra cá, vai ser ótimo. Eu acho que é até bom fechar ali velho. Não tem como fechar ali, eles vão pra lá de qualquer jeito. Eu tenho que resolver rápido as tretas aqui em volta. Mas vamo lá. Pode atirar nos sanguinários de Khorne aqui deles. Atirando nas crias de caos. Um-segredir! Tem um poder! Os cavalos no desapareceram! Apenas as tretas precisam de抓. Se o peito cria! Beleza! Tornas nas cria! Sim! Nós lutamos por arqueiros! Entra tudo isso! O que é isso? Dos arsas! Defendentes da Guerra Mundial! A Guerra Mundial! Tá, pode ir pra cá agora pra gente flanquear ali Pior que eles podem invocar sanguinária atrás da gente Já tá de boa Pior que eles não estão de boa para o nosso general, o que ele tá apanhando? 40 segundos pra torre velho, segura É doido que você sai isso daí, amigo, mas você não quer sair, tá? O que eu posso fazer? Vem os demônios está aqui A Deixação da Terra Ele pode brilhar, bem aqui nas costas dele. Você não consegue retirar aqui? Não consegue. Estamos aqui respirando por aparelhos, mas estamos indo. E aí Fecha aqui. Já vem mais sanguinários. Eu vou atirar ali. Então não me ligue esse cara aqui que senão ele não vai morrer não. Eu vou atirar ali. Eu vou atirar ali. Eu vou atirar ali. Eu vou atirar aqui. Eu vou atirar ali. Eu vou atirar aqui. Eu vou atirar ali. A situação está tensa e dramática aqui. É que eu joguei muita flecha ali, mas não deu muita coisa não. Faça uma! Não tem que deixar! Qualquer coisa que tem que deixar! Fechado! Ele está certo! Hathria! Apenas uma fala! Apenas uma! O cavador perdido ali. O cavador perdido ali. O cavador perdido ali. Vou jogar, vim. O cavador perdeu. Ainda bem que o Patriarca tem essa resistência global boa dele, tá tancando muito ali. O Jain está atingindo! Com muita dificuldade, mas está morrendo, cara. Vamos dar uma investida louca aqui atrás, não tem muita que a perder, né? O que é esse barulho? O que é esse barulho? Ele é meu! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Para a ortodoxia! Rapaz! A MADELANDE! Traga eles! A MADELANDE! A MADELANDE! A MADELANDE! FAVOR! A TRIBUTION! CUDP A L entrepreneur! BADELANDE! A BADELANDE! MADELANDE! Eu gosto de eles todos! Vai dar certinho com essa temática de brigar com o Korn Na thumbnail eles estão cercados por guerreiros de Korn E é meio que o que está acontecendo aqui Mas o Demitri aqui foi quase de base Tomou só uns tapinhos ali do general do cara O ataque dele é mágico, então ignora o armadura praticamente Sinistro Corre patriarca, pega os caras Tem 15 ainda O que ferrou é que tinha duas entidades correndo para lá E atrapalhou toda a movimentação Agora vai Vai matar um Vai bater a arca Ah, ia matar mais um ali Escondi a prévia aqui Vitória pica Vamos pegar a reposição Que apanha um bastante pro general ali Tem que montar um exército mais forte ali É Mais forte não, maior né Porque forte com o dinheiro que eu tenho por turno aí não vai dar não Mas, meu Olha o tanto de full stack que está vindo do Skar Brand aqui Inclusive o próprio Skar Brand É Eu tenho dois stacks Possível F essa campanha aqui hein Vai morrer bonito Vai morrer bonito para tudo isso aqui de corn e os ouro do outro lado Ah Pronto Só faltava você também agora Um monte de problemas E o pior é que ninguém vai conseguir segurar os ogos se não for eu Olha só Olha só da resolução cagada que está neles Por que a facção de corn tem eventos de magia? É uma boa pergunta 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 Tá quase acabando aqui A prioridade do Império é brigar entre eles É brincadeira É brincadeira Ok, Ortodoxy domina Mas até quando O que custa Ome A fortuna O que custa 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 A fortuna B alrededor A fortuna O que custa Eu sou o Kostouten Coloca a investida Seu urso chegar chegando Vladimir putíssimo Vamos ali né? Um monte dos Grelin, tá com uma guarnição boa Difícil de cair Tá parecendo invasão com mods que eu colocava no Não era nem com mods, era jogo do base Que vinha 30 exércitos Um full stack, dois, três... Três full stack Loyard Eu rejeito todos que querem poder A direção da direção Essa é minha direção Essa é minha direção Coloca a província no meu lugar Onde mais? Acho que é aqui que eu peguei a província né? Coloca esse daqui da Imaculada E você ai Ivan Caraca, eu realmente não queria tirar esse cara daqui pra brigar com o Korn Mas eu sou o único que tá em guerra com ele ali agora Né? Ele tá em guerra com uma facção de Slanesh ali Uma facção menor E uma facção menor de Nurgle Mas o foco dele... Inclusive na verdade essa facção de Nurgle só tem cidade aqui Então eles pegaram essa lá de cima O Skarbrane tá com 19 povoados O Skarbrane tá com 19 povoados Ele tá muito mais forte do que eu Isso vai ser difícil pra um baralho Isso vai ser difícil pra um baralho Patrionto de Kisle E aí Kisle O Skarbrane tá com 19 povoados O Skarbrane tá com 19 povoados E aí Dr. Gador Tranquilo? Tô pensando em colocar um regimenter nomado aqui nesse cara Só pra tentar dar uma ajuda na hora de defender velho Por que enquanto eles não derrubarem os Kisle eles vão querer ficar indo pra outros lugares Ele vai em encher de arqueiro mesmo É o que eles vão fazer Tentar melhorar a cidade eu adoraria Mas não vai dar Então ao invés disso eu vou melhorar Eu vou procurar o monórito lá atrás Porque eles não vão conseguir alcançar E ainda tem esse maldito que está aqui no meio Minha situação não está nem um pouco fácil amigos Só um milagre para nos salvar aqui Faça o seu propósito Minha longa cabana, então Almeida Agradecimentos Você não tem dúvida de uma solicita Eu vou ouvir você, Almeida Eu estou separado Lede, sim Nome para viver Quero confederar você, Tsarina Pior que já está o ritual de desgaste Pior que já está o ritual de desgaste Só que É só eles ficarem na excesso de De saquear que eles ficam imunes É isso Ai, velho, vai vir tanto ogro aqui Cara Mas sinceramente eu não vou tirar esse cara daqui não Não posso, velho Eu vou montar outro aqui em cima Eu vou montar outro aqui em cima Eu vou montar outro aqui em cima Vai ser no detalhe do orçamento Eu vou montar outro aqui em cima Para brigar com o Khorne O Museu de Fantaria que vai ser muito bom Só que já vai Praticamente boa parte da renda É... Arrindo vocês Por enquanto é isso Não sei até como vai dar para segurar aquela onda de caos que está vindo ali em cima Mas... Vamos indo aí, velho Na medida do possível Você Vem vindo para cá A advisor vai tentar colocar você ali no... Desses áreas aqui Embora acho que vai ser bem difícil E é isso E é isso Seja o que o urso quiser Por favor, urso Me proteja, velho Porque eu estou precisando muito Está realmente foda E já veio outro 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 E aí, aí, aí Vamos tentar lá, velho Como que eu vou segurar essa besta enjaulada com ódio, velho Vai vir reforço daqui Porque só dois Então não é tão preocupante Daqui o reforço do Scarbrace Então provavelmente ele vai atacar aqui junto Com a melhoria 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 Embora acho que o Slave não tem um monte grande Nós lutamos por Urzun! Comandos do Behr! Eu... Não faça o Kislev! Descenderos do Kislev! O Bônus é muito bom de Defesa Corpo a Corpo! Para abrir mão! Sem muitas esperanças! Cuidem-os da sua esquerda! Vamos lá! Já foi os dois do meu general! Atirem à vontade nesses sanguinários! Derrubem! Até baforou na minha cara! Caiu em! Caiu em! Nunca duvidei! Caiu em! Caiu em! Caiu em! Caiu em! Caiu em! Tem que pegar uma música verdadeira que vai machucar minha vida! Ela acha que quero! Lá vem! Legenda Adriana um pavão! O Hum... Och... Laughs! Saiu em! Esperando o Kislev! Derils! Desenvolvido! Obede! Obede! Este é o meu primeiro! Cossacks! Atacem comandantes! Tivemos um saindo lá pelo outro lado. É esse que era para o Outersers ter feito outra vez. Falei que é mais um arqueiro aqui. Vai para cima deles. O que você é de lança? Cossacks! 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 Eu vou! A Hynkria! A Star Guide! Ele lutou por Orson! Ele deixa a Zanko em volta. Então vai a Cagnaria. A Hynkria! A Hynkria! A Hynkria! A Hynkria! A Hynkria! A Hynkria! Eu queria muito fechar aqui também para eles não virem mas... Virem se vê aqui tudo bem para eles pegarem o ponto! O que é isso? Põe o incendio pra correr logo que eu quero mirar no Skarbrain Ai, soma, 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 soma... O que é isso? Chegou mais cavalo aqui! O que é o melhor poder do Skarbrain? O maior poder do Skarbrain? O maior poder do Skarbrain? O Skarbrain? O Skarbrain? O Skarbrain? O Skarbrain? O Skarbrain? Não lembro se é ele que faz isso, é ele? Passarei seus caminhões! Passarei seus caminhões! Passarei seus caminhões! Passarei seus caminhões! Tá maluco, velho. É muita gente, cara. Esse povoado pequeno não tem chance nenhuma de segurar que você agora não saiu. Com o grande vai ser muito difícil, mas ainda tá o Waze of Steel. Mas ele vai cair. Pelo menos ele vai ganhar experiência. O Waze of Steel, o Waze of Steel! Por honra do Waze of Steel, espere eles! O Waze of Steel! O Waze of Steel! O Waze of Steel! Excelente! A Mó de 양os... Enche pra apresentar a minha mão! Encontre a voz! Pode não me furar o department Science. É verdade! Poder? Não tem nada de matar o Waze of Steel! Ele já está se curando devagarzinho porque ele está brigando. Socorro Tsarina! Isso, boa! Aqui aparentemente a gente não precisa fazer nada, então eu já garanto que mata o exército inteiro. É, se devastar qualquer cidade na província de Skarbrange ele tem chance de colonizar automaticamente. É a mecânica de Khorne. De qualquer jeito vai ser uma merda. Nós somos Kislevs! Oxi! Ok, eu fiz alguma vitória aqui, não sei qual que é. Mas eu vou continuar jogando obviamente, é porque eu uso objetivos de vitória diferentes. Mas deixa eu ver qual que é que eu fiz. Cadê? Mantenha o controle das 8 províncias diretamente. Passo... Ah, é porque eu fiz aliança com a Tizarina. Também estou perto de fazer essa daqui, do Felix Kislevs. Destruir as fotos da tortura sutil. E a outra é ter 600 seguidores. Agora eu já fico menos mal, porque mesmo que eu perca eu ganhei. Marque! 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 Não! Eles já foram levados para cá... Ítimos! Secure. Se eu conseguir chegar com meus exércitos ali na linha de frente, pelo menos. Eu tenho que te encher os seus admissores. Jornal da grossa. Eu vou. Khorne! Vamos chutar essa rebelião aqui, acho que agora dá, né? Podemos cair enrolando aqui, velho, muita gente Eu estou por Kislev Eu estou por Kislev Um símbolo da minha autoridade não paralela Apenas as mais habilidades podem servir Nossa, eu estou com 66 mil, por quê? Eu ganhei por ter feito a vitória? What? De onde veio esse dinheiro, velho? A tesarela me deu 6 mil, né? Eu não estou louco Ela não deu 60 mil por aliança militar Ok, eu vou fazer muito uso desse dinheiro aí, velho O Urson de fato nos abençoou e passou o cartão de crédito para a gente gastar, velho Obrigado, Urson, pela senha do cartão Agora eu vou gastar Agora eu vou gastar Oh, estratégia Você não vai ver Tá, vou ficar aqui, vou tentar emboscar esses ogros Aquele cara ali, o objetivo dele é segurar os ogros que estão vindo, velho Você pode colocar no seu exército Ataque de colisão Ataque de colisão? O que é ataque de colisão? Lembra de ter visto isso aqui em outra unidade Autoridade executa ataques adicionais ao colidirem e investirem contra os inimigos, cara Ataque de colisão Acho que eu vou pegar mais 2 e o que é nosso Eles são de fantarias, é muito bom isso aqui Ok, show demais que eu posso gastar meu dinheiro Vou melhorar as coisas que dê renda Que eu vou precisar muito Esse daqui Ahn, vai reduzir Eu continuo reduzindo um só Isso aumenta a capacidade de aglutamento global Seria útil o aglutamento global, velho Pode fazer o level 2 aí Vou blast, melhor esse daqui Aqui não precisa colocar muralha por enquanto O cara não chegou aqui Melhor o sal O vinho Aqui Barranco negro vai pro level 3 Vai precisar Fossa infernal pra ir pro level 4 Aproveita e coloca muralha aqui então, vai Mais guarnição aqui, liberar o canhão E pode aumentar esse daqui porque a ordem pública tá 0 Tá só pra atitude de comparação Uma cidade minha é level 3 com guarnição Só ganha uma cavalaria a mais e um cavaleiro a lado, é isso? A infantaria continua a mesma coisa Ganha mais 2 perfurante Uma guarda de gelo Nossa, não é uma guarnição boa pra brigar com um exército de corne, velho Não é uma guarnição boa pra brigar com um exército de corne, velho Não é uma guarnição boa pra brigar com um exército de corne, velho Precisa de muita mais fantaria pra segurar a linha de frente Acho que eu vou só trazer você pra cá pra ficar nos povoados aqui Não é uma guarnição boa pra brigar com um exército de corne Tem um pequeno imperial no meio, por que? Entre repostos dos aliados do império 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 Ai, ai, ok, né, velho Xao Meng Olá, Xao Meng Tudo bem? Quanto tempo? O Orson tem a nossa gratidão Toa-sig? O que? Hum Posso entre repostos dos aliados? Talvez esse daqui daria pra puxar bastante unidade Volksgrad é onde fica Kislev, né? Não? Nossa, está liberando mais unidade que Kislev? Você não perdeu o Kislev, né? Cadê? Aqui Não Volksgrad Kislev Ah, aqui, ó Tem que postar Kislev, velho Bem melhor Krakadrak também está na merda, hein, velho Só precisava Krakadrak ficar forte aqui, velho Ah O que foi um erro, Maggatron? Eu... 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 Apenas eu perdi pra Krakadrak por essa facção de Nergo menor aqui, velho Rapaz, tá havendo um pepino gigante na minha mão, velho Não sei como é que vou manusear uma coisa tão grande assim Bom, a parte boa é que já passou o turno da Scarbrand e já não foi atacada, então, grande dia. Vamos torcer pra que o Malenburg consiga recuperar a tela dela da minha card. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Great Bear demanda sua execução. O que você quer, amigo? Já tá de paz? Não. Por que você vai ser destruído agora? Ainda tem isso aqui, velho, que os anões deixaram pra mim aqui. Ai, que saco. A Terra fala. Um façadeiro idoso implora por uma audiência. Ele afirma ter encontrado uma grande feina na Terra congelada, de onde supostamente houve essa abençoada a volta da própria Terra Mãe. Ai, a gente já viu esse evento já. Vamos rezar pra Terra, velho. Bom, quando a gente destrói o inimigo é uma vitória, né velho? Só aparece um inimigo muito pior em seguida, mas faz parte do arco do herói aqui. Eu posso até juntar aquele exército que eu tô fazendo ali embaixo com esse daqui. Pra pra ver se tem um full stack, né? Porque não vai dar pra fazer dois exércitos. Os filhos de urso aqui também seria muito bom pra pegar, velho. Três turnos. Só que não vai dar pra manter tudo isso aqui não, velho. Aqui vai dar trezentos, seiscentos, oitocentos, mil, mil duzentos, mil quatrocentos. Mil seiscentos, já passou pra caralho. É, esquece o projeto então. Trezentos, seiscentos, oitocentos, mil, mil e duzentos, mil quatrocentos, pouquinho. Mil quinhentos, vai agitando pra cima. Fora que eu tô recrutando ali em cima já, né? Nesse cara aqui. Aqui já vai passar um pouco também. Nossa, eu tô muito na merda, cara. Deixa só dois desse aqui então. Vê se dá. Vai conseguir chegar no multi aqui. Estádio maldita. A guerra da ortodoxia sempre. Vamos ver. Poyar. Poyar. Agora, construções. Oblast Norte. Melhor esse daqui. Monte Trollheim. Melhor esse daqui. Guarnição. A opção que tá como? Tá zerada, né? Eu fiz fazenda aqui, fiz né? Então faz a mata sagrada. Enquanto eu não chegar com os versos do costal cheirando ali em frente, não vai dar pra conter o avanço deles, né? Mas, quando a gente chegar, acho que pelo menos uns dois stack por vez ele consegue bater. Agora, como a gente vai fazer o ataque de volta aqui, ainda a considerar. Primeiro é conter essa crise que tá acontecendo aqui. Daqui a pouco eu vou confederar a Tizarina, aí eu devo ganhar uma mate na grana aí pra ganhar mais um exército pra bancar a gente. Pelo menos que tem os vampiros embaixo, que ela tava brigando ali e o Império também tá brigando, mas ninguém consegue derrotar eles. E sobra tudo pra gente resolver. E aí, eu vou ganhar uma fã. É isso aí? É isso aí. A gente está esperando aqui O que é que está fazendo? A gente está esperando aqui O que é que está fazendo? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Acho que estão vindo pra cima, né? Ou não? Acho que não. Eita porra. Acho que me afoguei, né? O negócio já deslizou pro nariz aqui. Acontece, acontece. O negócio já deslizou pro nariz. Não é? O negócio já deslizou pro nariz. Não é? Não é? Não é? O negócio já deslizou pro nariz. 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 Ou talvez seja porque é a regra de novas campanhas. Não é? O negócio já deslizou pro nariz. Não é? O negócio já deslizou pro nariz. Tem essa igreja. O negócio já deslizou pro nariz... Boa mundo! Não! C noturou pro nariz! Eueram pra ainda. A habilidade está voando com a dicainha. Os Sons de Kislev! O Astrodox vai precisar! Os Sons de Kislev! Os Sons de Kislev! O Defendimento do Gidler! Espera eles bater na linha de frente... Os Sons de Kislev! Os Sons de Kislev! O Senhor da Mãe! Os Sons de Kislev! 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 Esquece daqui que já correu O que é o que é o que é? Abraçam a Orthodoxia, na marcha, acolhem-os! Atenção! Cozars! Oh, o de Peir! Cozars! Vem! Passa o ar! Vai ser mais forte! Não quero um senhor de vida cheia vindo me caçar. Amém, os órgãos de Deus! Puxa-los! Excelente! Puxa-los! Puxa-los! Excelente! Agora! Go with others! Execute-los! Desenvolvam-los! Dependentes de Dithya! Não tem mais tempo! Puxa-los! Vem! 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 Chamada mais um aqui, boa! Vou pegar esse aqui que tem 18. Vem! Vem! Tem 9 ainda! Vem! Certo! Vem! 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 É isto